Tudo o que esperei de um grande amor Era só juramento que o primeiro vento carregou Outra vez tentei, mas pouco durou Foi um golpe de sorte que um vento mais forte derrubou E assim de quando em quando eu fui amando mais Passei por ventos brandos, passei por temporais E agora estou num cais onde há uma eterna calmaria E eu não aguento mais viver em paz Sem companhia Tudo o que esperei de um grande amor Era só juramento que o primeiro vento carregou Outra vez tentei, mas pouco durou Foi um golpe de sorte que um vento mais forte derrubou E assim de quando em quando eu fui amando mais Passei por ventos brandos Passei por temporais E agora estou num cais onde há uma eterna calmaria Eu não aguento mais viver em paz Sem companhia Tudo o que esperei de um grande amor Era só juramento que o primeiro vento carregou Outra vez tentei, mas pouco durou Foi um golpe de sorte que um vento mais forte derrubou E assim de quando em quando eu fui amando mais Passei por ventos brandos Passei por temporais E agora estou num cais onde há uma eterna calmaria